O que é a Igreja? Há um concílio, o segundo concílio de Nicea, que era uma cidade perto de Constantinopla, no ano de 787, veja, há 1.200 anos atrás, onde a Igreja confirmou, num concílio com ele, que é lícito, é necessário, é bom usar as imagens. Eu quero ler para você, inclusive, o que está aqui no Catequismo da Igreja Católica sobre isso. Mas, primeiro, eu quero dizer o seguinte, que Deus nunca proibiu fazer imagens. O que Deus proíbe na Bíblia, no livro do Êxodo, é fazer imagens de ídolos. Tanto assim, que Deus mandou que Moisés fizesse a imagem de dois anjos querubins e colocasse sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, é como para nós hoje o Sacrário. Deus mandou que Moisés fizesse imagens. Deus mandou que lá no deserto Moisés fizesse a imagem daquela serpente enrolada numa haste, que é símbolo do Cristo ressuscitado, é uma prefiguração. Quem olha naquela imagem, lá no Antigo Testamento, ficava livre do veneno das serpentes que mordiam o povo. Símbolo do Cristo ressuscitado, que quem o aceita com fé, experimenta a salvação. Então, aquilo que aparece lá em Êxodo 25, 12, 17, não tem nada de proibição de imagem. Proibição de imagem de ídolo, repito bem, mas a rede católica nunca fez imagem de ídolo. A rede católica faz imagem de santo, que não é ídolo, e é para veneração, imagem de Nossa Senhora para venerar. O termo é dulia, não é latria. Latria é adoração. Deus nós adoramos. A fé católica, a igreja católica, só adora Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos, o santo, imagem. O que significa a imagem? Por que nós temos a imagem? A igreja diz que a imagem, ela representa para nós três coisas. Primeiro, esta pessoa cuja imagem está representada, viveu de acordo com a vontade de Deus. é santo, é santa, então você pode imitá-la. Então, a primeira coisa é modelo. A imagem lembra você que você tem um modelo a imitar, por exemplo, a Virgem Santíssima. O sagrado coração de Jesus, os santos e as santas e os anjos. Depois, a imagem, ela representa o seguinte, esta pessoa está no céu, diante de Deus intercedendo por nós sem cessar, diz a liturgia eucarística. Então, quando você olha para a imagem de Nossa Senhora, você lembra que Nossa Senhora está diante de Deus intercedendo por você. Então, você faz os seus pedidos. Terceiro, toda a santidade vem de Deus. Então, a pessoa é santa por obra e graça de Deus. Então, quando você venera um santo, uma santa, você está dando glória a Deus. Nós dizemos lá na oração eucarística, o Pai, Vós sois a fonte de toda a santidade. Está aí. O concílio de Nicea, é o que eu acabei de dizer lá no ano de 787, está aqui no Catecismo, no parágrafo 1161, disse assim, veja o concílio de Nicea, preste bem atenção, a igreja falando. Na trilha da doutrina divinamente inspirada pelos nossos santos padres e da tradição da igreja católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas, de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus. Sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e enquadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e santas. Está aqui. Isso a igreja definiu há 1.200 anos, no concílio de Nicea. Nunca mais a igreja reestudou essa questão e nunca mais ela vai reestudar. Olha, meus irmãos, hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitas blasfêmias em relação aos chamados sinais exteriores da fé católica. Imagens que são quebradas, imagens que são blasfemadas, Então, nós precisamos cultivar as imagens. E é por isso que eu estou fazendo esse programa. Porque Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez homem, então, a matéria se torna canal da graça de Deus. E como Deus, que não podia ser visto no Antigo Testamento, agora tem uma imagem, que é Jesus, que é o Filho, Colossenses 1,15, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, fazer imagem de Cristo, é dizer, eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que o Deus, que era invisível, agora tem uma imagem, se fez visível. Negar o uso das imagens, é negar a verdade da divindade de Cristo. É negar a encarnação. Foi aí que surgiu a briga, por causa das imagens. A iconoclastia, que é uma heresia. E era por influência dos judeus, a iconoclastia, vejam, o ódio às imagens, o não gostar de imagens, surgiu no cristianismo, no fim do primeiro milênio. O primeiro milênio, todinho, não teve problema. Lá pelo século sétimo, oitavo, por influência dos muçulmanos, que chegaram na região do Império Romano, regiões cristãs, por influência dos muçulmanos e dos judeus, alguns cristãos começaram a querer negar as imagens. Então, se você é muçulmano, se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar, não. Não pode negar, não. Então, as imagens de Cristo. E por que pode fazer a imagem do Pai? Porque quem me vê, vê o Pai. E por que a imagem dos santos? Porque, como diz a Escritura, como outrora trouxemos a imagem do homem terrestre, agora em Cristo, trazemos a imagem do homem celeste. A imagem de Cristo, que é a imagem do Pai. Então, veja, não é brincadeira. É uma questão teológica séria. Nós os católicos adoramos somente a Deus. Não adoramos ídolos, mas temos um grande respeito pelas imagens de Jesus, Maria, dos anjos e santos. Os evangélicos e outras seitas nos julgam e nos chamam de idólatras, mas somente Deus tem conhecimento, e poder para nos julgar. Ele sabe o que passa no coração de cada pessoa. Ele sabe quem realmente o ama, e quem está sendo apenas, hipócrita. um ou Obrigado.